Vamos começar a aula logo? Vamos lá, então tá, primeira coisa da aula Passou, vamos lá, hein, preste atenção aqui Passou uma pessoa com canapé Um garçom, o que a gente faz? Mete a mão, logo pega a 5, bota na boca Com a outra a gente pega aqui, ó Já na sacola Ah, eu vou fingir, nem que escutei, nada disso, tá gente? Primeiro você pergunta pra pessoa Tem lactose? Tem clube? É ficando? Mas quer essa voz? Exatamente, e aí você pega e fala pra pessoa Não quero não, muito obrigado Ah, mas aí faz o que? Morre de fome? Ai, gente, esse garoto, olha Vamos lá, gente, segunda coisa Passou uma pessoa perguntou Quantos seguidores você tem no Instagram, como é que vocês falam? Quantas você quiser, gata O importante é que eu dou uma seguida da outra Gente Vamos logo, gente, terceira coisa Passou uma socialite, falou Sou fã do Paul McCartney, que vocês são fãs de quem? Tô xuxa Pelo amor de Deus, gente Vai lá botar roupa pra ver se ainda tem o sal e a coisa Vai, você tem roupa Pelo amor de Deus, gente Aqui, Marquinha, me manda um noites Quando você tiver um noites Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó